Basicamente, hoje, nós, pelo menos, iremos atrás da nossa primeira fruta. Você deve estar se perguntando o que eu, basicamente, estou fazendo aqui numa conta de novo. Bom, basicamente, essa daqui é uma conta o qual eu quero relembrar, né, como é jogar Blocks Fruit de novo, né. Eu quero fazer tudo o que eu fiz novamente, só que, tipo assim, não vai ser, como eu posso explicar, não vai ser, tipo, nossa, eu vou atrás de fazer coisas, tipo, malucas. Não, tipo, a ideia é conseguir tentar, tipo, pegar tudo, então, tipo, despertar todas as frutas. Não precisa necessariamente pegar todas as frutas, não vai ser um pré-requisito. Obviamente que se eu pegar todas as frutas, tudo bem. Eu vou gastar Robux nessa conta, sim, até porque acho que não tem muito sentido eu não gastar, né, porque, tipo, mano, vai me ajudar muito, principalmente no começo aqui agora, né, Tipo, comprando as Game Pass, né, então eu, basicamente, vou deixar essa conta, tipo, da hora e depois, provavelmente, eu faço um sorteio, não sei se eu posso fazer isso, né, e presentei alguém com essa conta, né. Não sei se eu posso fazer isso, não, eu preciso ver, porque se o Roblox tem que permitir, né, o Roblox tem que permitir, senão eu não vou fazer, tá. Então, assim, a minha ideia é essa, é simplesmente pegar e jogar e vamos de dale, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero relembrar todos os bons momentos, né, e, assim, eu nunca fiz isso, eu sempre fiz desafios. Então, essa daqui eu só quero aproveitar, curtir o rolê, entendeu, só quero curtir o momento. Então, assim, a gente vai pegar frutas, a gente vai despertar, vamos pegar raça, meu Deus do céu. E, inclusive, eu tô de humano, né, mano, tô de humano aí, só na tristeza. E, bom, eu já tô praticamente level 9 e eu acho que seria interessante, pelo menos, eu colocar, tipo, um Codiguin, né, Codiguin, Codiguin. Só que eu vou, pelo menos, sair dessa ilha, né, não faz muito sentido eu ativar aqui, sendo que, tipo, daqui alguns levels eu já vou pra Ilha do Mamato, né. E aí eu vou gastar tempo, tipo, andando pelo mar, então eu não quero, tipo, perder tempo com o meu Codiguin, né. Eu tento otimizar o máximo possível dos meus Codiguin, porque, tipo, assim, vai acabar uma hora e eu vou ter que comprar double XP, double XP custa Robux, e não é toda vez que a gente tem. Então, assim, é melhor você otimizar os tempos. Então, se você não vai ficar muito tempo na ilha, não fica gastando Codiguin, porque tu vai perder o tempo do Codiguin no mar. Fica a dica. Então, eu vou, pelo menos, pegar, tipo, um level 13 pra poder ir pra próxima ilha. Agora, aqui na Ilha do Mamato, eu vou fazer o seguinte, como eu disse que o objetivo é maximizar o nosso tempo aí de Codiguin, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar e também, nessa série, eu vou dar algumas dicas pra vocês de como fazer algumas coisas, né. Então, a ideia aqui é, vamos primeiro derrotar alguns Mamacos, aí quando a gente estiver perto de concluir a missão, a gente usa o Codiguin, ó, tipo, se liga. Porque, tipo, nesse tempo que a gente tá batendo aqui, também é tempo perdido, né. E, querendo ou não, o XP que tu ganha derrota nos Mamacos, nem é tão importante assim pra, por exemplo, ser um dobro de XP, sacou? Então, vem cá de boa, dá uma brigadinha aqui, desconta a sua raiva, dá uma upadinha, tranquilo daquele jeito. E, ó, vamos começar a rodar aqui já o Meliante. E, cara, seria muito legal se... Ai, eu errei a habilidade. Seria muito legal se eu tivesse sorte de pegar, tipo, uma fruta muito boa logo no começo. Tipo, uma light, tá ligado? Mas, não sei o que nos irá ver. E, tipo, eu vou, todo episódio, eu vou ser obrigado a trocar de fruta, tá? Essa é a minha ideia. Então, vamos ver, ó. Concluímos aqui. Qual que é o negócio do role, ó? Você ativa agora. Pode ativar agora, que não vai fazer muita diferença. Ai, esse aqui tá inválido? Pera, ou é o quê? Acho que esse aqui tá inválido mesmo. Caramba, os códigos tão inspirando na velocidade da luz. Tá, eu tenho um outro aqui. E eu vou testar esse outro. Então, vem aqui. P, pera. Ah, não, faltou um O. Faltou um O. Sabia que tinha algo de errado. Tentar. Caramba! Nossa, esses códigos aqui tão tudo... 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 Aê, ó. Pronto. Agora é só vir aqui e dar um sabugada nesse menino aqui, ó. Tome, 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 tome. E pronto. Agora a gente ganhou o double XP na missão ali. E tá tudo certo. Bom, pra gente pegar a fruta, né? Pra gente poder conseguir comprar, eu tenho que fazer dois... Requeri duas coisas, né? Eu preciso de duas coisas. Primeiro, pegar level 50. Ou é level 50, né? É level 50. E eu também preciso ter o money suficiente pra poder comprar ela. Que se eu não me engano, aqui, ó. A gente aproveita e já vê aqui, ó. Ó, vai falar os requisitos quando eu falar aqui, ó. A gente precisa de level 50, tá? Mas se eu não me engano, é 35 mil de money. Alguma coisa assim. O money é a menor das preocupações. Então, a gente precisa dar uma boa farmada. Inclusive, pra eu poder pegar as coisas, eu vou pegar em outra ilha. Enfim, é... Vamos continuar. O que é legal é que no level 20 a gente já pode derrotar o boss que fica aqui. O primeiro boss. Que ele já dá um XP legal, uma grana legal. Que, no caso, é o nosso querido... Rei Guru Laila. Ele tá ali, ó. Esperando pelo combate, cara. Bom, já vou chegar a coma aqui, ó. Tentando brigar com ele de igual pra igual. Eu upei um pouquinho aqui a minha defesa, né, rapaziada? Porque eu não quero ficar, tipo, tomando hit kill. E, cara, eu não tô conseguindo dashar e dar um ataque nele. Porque essa é uma das táticas que eu faço pra poder derrotar mais fácil que os NPCs, ó. Tipo, você dá um soco e dá um dash. Porque daí ele não consegue se acertar, ó. Tá vendo? Isso é muito bom, ó. Beleza? É... E daí a gente acaba fugindo desse especial dele. E é mais difícil da gente morrer, ó. Só fazer assim, ó. Ele não vai acertar. E agora já vem o ataque dele. Não? Tá. Então é nesse próximo ataque, ó. Mais ou menos assim, tipo, eu tenho um time que eu sei, ó. Tipo, vamos ver. Vamos ver quantos hits. Um. Dois. Três. Eu acho que é no quinto hit. Não, quarto, ó. Quarto hit ele já ataca a gente. E daí é só manter, mano. É só manter que daí a gente consegue sair muito bem aqui, ó. Toma. Toma. Olha lá. Ai, ai, isso não falha. Pra derrotar o Rei Guguayla é muito fácil. Toma. Agora fechou. E pronto. Derro... Ah, ele me atacou morto. Bom, pelo menos não tá dando dano. E cara, é uma missão que vale a pena, porque dá muito XP e também dá muito money. Level 30, você já pode vir pra próxima ilha, que é aqui a ilha do Pug. E eu tô vindo do level 35 pra poder ter aquela gordurinha, né? Aquela sobra, aquela vantagemzinha. E já vou logo chegar aqui pegando a missão dos piratas. Eles são level 30, é um pouquinho complicado. Mas, mano, se eu tivesse uma fruta aqui, pelo menos uma longuinha, minha vida já seria bem mais fácil. Esses daqui eu gosto de juntar todos eles e usar a habilidade assim, ó. Pou e pei. Pei. E dá pra ficar dando hit nos quatro aqui também, né, mano? Às vezes pega em um, às vezes pega em todos, às vezes pega em só em três. O importante é você continuar batendo e usando as habilidades, né? Igual eu tô fazendo aqui, ó. Pei. Ah, não tem falha, papai. Aqui é muita habilidade. Vários anos de upação. A gente aqui já passou muita dificuldade já upando. E aí a gente acaba... É... Macete. Bom, aqui eu posso bater em todo mundo. Porque eles estão com pouca vida. E eu não vou tomar dano o suficiente. Olha, isso é o cato de metal e couro. Isso daqui serve pra poder evoluir algumas coisas que... É... Alguns itens aí, algumas coisas. E bom, agora aqui a gente tá preparado, né, mano? Preparado. Daqui a pouco... Ah, eu não posso esquecer de pegar o baúzinho aqui. Inclusive tem mais baú pra eu poder pegar, né? Tem os baús de ouro que ficam em outras localizações. Que eu preciso pegar eles, né? Porque é bom a gente... Não que a gente tem que pensar somente na fruta, né? Mas eu preciso comprar outras coisas aqui também. Como o haki do armamento. É... Haki da observação. Tem outras coisas que eu também preciso comprar, né? É... Bom, eu upei também um pouco minha vida. Pra não ficar, né, como eu disse, tomando só hit kill. E daí fica melhor. Pronto. Aqui. Aqui. Perfeito. Ó, entramos o levelzinho. E eu vou aproveitar pra... Vou upar aqui e upar aqui. Perfeito. Aí a gente pega o primeiro baú de ouro aqui em cima. Tem até um lugarzinho que você pode seguir, ó. Tipo, fazer esse caminho aqui. Que daí é... É mais garantido, né? Aqui vai tá o bug. Você vem aqui por baixo. Sobe lá... Lá escadaritia. E pega aqui. Pegou mais um baú. E o outro tá aqui. Tá? Tem um total de três baús de ouro. Que já dá uma graninha legal. Vocês podem ver que eu tô com praticamente 25 mil. Só vou fazer as missões aí. E tá tudo certo. Vamos continuar aqui e pegar a próxima missão. Eu não sei se eu vou partir pros Brutamontes. Se bem que é mais interessante partir pros Brutamontes, né? Porque eles dão mais XP. Enfim, no level 40 eu libero os Brutamontes. E no level 55 eu libero o bug. Que é o boss. Aí é onde eu ganho money. Ganho XP. E mais um monte de coisa. Eu acabei indo pros Brutamontes. E o meu XPzinho acabou. O meu dobro de XP. Ô tristeza. Bom, mas não tem problema, né? Até porque a gente tá numa situação aqui. Que não tem tanto importância pra mim. Ó, eu vou ganhar 3.500 de... Não, 22 mil de XP. Que é o que tá falando ali embaixo. E pro pai é 15 mil. Então tá bem tranquilo. Eu só tenho que tomar cuidado. Porque os Brutamontes, eles são bem mais difíceis ali que os piratas, né? Então assim, a gente tem que tomar bastante cuidado aí. Porque aqui se eu errar qualquer coisa, eu faleço, viu? Aqui os bichos é mais embaixo, mano. Essas massas deles de ferro, mano, é tipo, é bem roubado. Eu acho que é uma das espadas, assim, pra low level, mais roubada que tem. Pronto. Derrotei mais um e agora é level 50. A gente só precisa fazer uma coisa. Ver qual fruta nós iremos ganhar. Ilha dos Mamacos. Jungle é o nosso destino. E agora eu só preciso torcer com a minha sorte e pedir pra que ela não me abandone. A gente tá level 50. E eu acho que a gente vai gastar aqui exatos 32.350 pra conseguir a nossa primeira fruta que será uma... Falco. Simplesmente, na minha opinião, é uma das piores frutas que existem. Não poderia vir algo melhor? Bom, fazer o quê? São coisas que acontecem. Agora eu tenho que lidar com isso e usar ela. Porcaria. Nem que fosse uma logia, né? Não precisava ser uma das melhores. Mas que fosse uma logia. Agora eu tenho que me virar com uma bendita Falcon. Depois de ter pego a minha primeira fruta, que no caso era a Falcon, eu acabei me complicando um pouco e o meu jogo acabou caindo. E eu basicamente perdi a minha Falcon. Então eu simplesmente fiquei farmando money por aqui, né? Até porque eu não gosto de perder. Quem gosta de perder? Existe uma grande diferença entre gostar de perder e saber perder. Eu sei perder, mas eu não gosto de ir de perder. É ruim. Eu gosto de vencer. Eu gosto de ser derrotado. Então, o negócio é o seguinte. A gente já vai ali direto pra Ilha dos Mamacos, porque eu já juntei money o suficiente pra gente girar uma nova fruta. Isso não era intencional, tá certo? É algo que realmente eu não gostaria que acontecesse, mas infelizmente acabou acontecendo. E a nossa jornada, né, infelizmente vai atrapalhar um pouco. Tipo, por um lado é bom, né? Porque eu não queria Falcon, mas por um lado é ruim porque eu acabo meio que descumprindo o que eu prometi pra vocês. Mas eu juro, tipo, não foi culpa minha. O jogo caiu. Eu tirei a thumb e o jogo caiu. Aí eu perdi minha fruta. Eu não tenho culpa, tá? Eu não tenho culpa. Na verdade eu tenho, porque se eu tivesse comido... Ai, mas acontece, tá? Agora já foi, tá? Não foi intencional. Cara, se for pra mim ter a Falcon, vai vir a Falcon novamente. Então, tipo assim, eu não tenho problemas perante a isso. Mas, cara, eu tô ansioso e tô torcendo pra que venha uma fruta melhor, né? Porque tá ligado. Então já vamos subir aqui e vamos começar a torcer. Cara, olha, já era. Vou girar aqui e vamos ver que fruta vai vir. Terremoto? Ok, ok. Oxi. Nossa, que eu falei que susto, mano. Ela, tipo, tava... Ela tava... Ela tava transparente, mano. Tipo, eu falei, nossa, quer ver que aconteceu alguma coisa? Mas no final dos contos não aconteceu nada, tá? Então, vamos lá. Que eu já vou comer ela aqui, porque a gente não vai perder tempo. E o negócio é o seguinte, tá? Como eu não gosto de perder tempo e eu já quero também fazer algumas coisas. E eu, como sou uma pessoa esperta, né? Uma pessoa aí habilidosa, uma pessoa que eu já tô querendo fazer algumas coisas. Vocês podem ver... Ah, deixa eu fazer assim que eu acho que é mais fácil. Não, 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 não. Não salvei, nem sei de perante. Achei que eu tinha salvo lá. Eu simplesmente tô aqui com a minha conta. E, cara, pelo fato de eu ter perdido as frutas, eu já vou apelar, tá? Eu já vou apelar. E o negócio é o seguinte, olhem. Apenas olhem pro que vai chegar ali. Então, a gente já vai fazer o seguinte. Vamos comprar aqui. E pronto. A primeira compra já está sendo feita. Vocês logo já vão entender o que está acontecendo. E bem. Vamos ver. Vamos lá. Caramba, vai logo. Que demora. Ó, ó o próximo. Ó o próximo vindo. Ó o próximo vindo. Ó o próximo vindo. Não, respeita. Nossa senhora. Esse lá se foi que até tem o Robux que eu tinha. Mas, agora, nós simplesmente temos o dobro de maestria. O dobro de money, tá ligado? A gente tem tudo. É, eu poderia dar mais... Deixa eu ver. Cara, eu não sei o que eu pegaria. Se o dobro de chance de drop ou o barco mais rápido. Aí eu já não sei o que eu faria. Deixa eu ver se dá pra comprar os dois. Porque eu acho que vai ficar faltando, tipo... Alguns Robux... Tipo, vai ficar... Mano, fica faltando 49 Robux. Pera, não. 39 Robux... Meu Deus do céu. Cara, grande dúvida. É que vocês não estão vendo agora. Mas, eu dou o dobro de chance de drop ou o barco? Não, é sério. O negócio aqui é tristeza, cara. Tipo, ó. Se eu comprar aqui agora e dar como presente aqui, ó. Vai ficar com 311. Tipo, vai ficar faltando pouquíssimo. Aí complica a situação. Será que eu consigo arrumar um jeito de conseguir alguns Robux? Meu Deus. Eu acabei de dar um jeito aqui. Eu acho que vai dar pra lançar tudo de presente pro outro aqui. Vamos ver. Presente. Olha lá. Vai sobrar 5 Robux ainda. Vamos lá. Mandei. Perfeito. E eu também vou mandar outro. Mano, eu comprei tudo. Eu comprei tudo que dava pra... Obviamente, tem mais coisa pra poder comprar. Mas, eu não sou muito louco, não. Pronto. Sequei o meu Robux. Meu Deus do céu. Mas, agora, o Príncipe Naruaito simplesmente está com o dobro de maestria e o dobro de money, mano. O que isso significa? Bom, se vocês já viram eu pegando um baú de prata, vocês já podem ter percebido que, tipo, ele dava mais ou menos uns 200 de money, 300 no máximo. Agora, mas, pera. Eu peguei o dobro de money e não peguei? Mano, será que eu comprei errado? Não. Foi o primeiro que eu peguei? Você já possui esse passe, tá vendo? Oxi. Mas, por que que não dobrou o valor do baú? Pera. Só falta nem sacanear que o baú não vale. Mas, de qualquer jeito, já é um adianto, né, mano? Nossa, eu jurava que os baús, eles davam o dobro. Não. Agora, eu fiquei chateado. Agora... Não. Se isso realmente for verdade, eu fiquei chateado. Pera. Tá, deixa eu subir ali pra poder pegar o baú aqui em cima. Deixa eu ver. 984. Cara, de fato, eu sempre achei que o baú a gente ganhava o dobro de money. Mas, pera aí. Isso daí era pra acontecer assim? Tá certo, produção? Tá certo? Aí sacaneou legal. Aí sacaneou legal. Eu estava na esperança aqui de conseguir outras coisas. Nossa, agora eu fiquei triste. Mas, pelo menos, agora a gente tem o dobro de maestria, né, mano? Deixa eu... Nossa, agora, agora, agora deu uma... Bom, de qualquer jeito, ali, quando a gente concluir a missão, a gente vai ganhar 7 mil de money ao invés de 3 mil. Isso, tipo, isso de fato é bom. Nossa, eu não tenho nada de dano em fruta. Nada. Isso aí é vergonhoso. Tá, isso aí eu tenho que assumir que é vergonhoso. Eu não tenho nada de dano de fruta. Ai. Sai fora. Sai fora. Com licença. Nossa, eu nunca falho, meus amigos. Esse jeito aqui, que é a combada maligna, não tem como não, ó. Agora, eu ganhei o dobro de money, ó. Ganhei o dobro de money, tipo, dos... Dos... Dos cabrinhos ali. Já upei até mais um de maestria. Nossa, isso aqui com certeza vai facilitar a minha vida. Até porque eu passei em essas coisas. Meu amigo, é muito difícil, tá? Não desmerecendo quem faz isso. Olha, quem faz isso, meus parabéns. Inclusive, eu já fiz isso, tá? Em muitas contas, eu já fiz isso. Mas que isso aqui, tipo, me ajuda muito é, assim, surreal. Eu tô falando que eu já fiz isso, tipo, em outras contas, né? É... Cara... Deixa eu fazer... Deixa eu fazer o... Ai, calma. Beleza. O bom que a gente pegou o dobro de money, que eu acho que com esse dobro de money que eu acabei de pegar, vai dar pra gente fazer uma coisinha. E hoje eu vou aproveitar pra ir farmando um pouco, pra poder pegar... Opa. Pra poder pegar... É... O pau, uns leves e ganhar maestria pra poder colocar na fruta. Tipo, eu poderia dar um reset status? Poderia, mas no dia que eu quiser ser espadachim, né? Tem opção... Mano, não dá nada de dano. Tá, deixa eu já dar uma girada, assim. De vez em quando eu perco a paciência, tá? Porque ficar fazendo isso aqui toda hora também é um pouco chato. Aqui... Não, eles estão com pouqu... Nossa, eles estão com pouquíssima vida. Toma um soco. Tipo... É algum dano, tá? Por isso que eu acabo usando a habilidade. Tá, ok. Derrotamos. Ó. E 24 mil demôni. Pronto. 24 mil... 427. Pera, é isso que a gente precisa? Ah, agora eu posso colocar a ponta em fruta aqui, que era o que eu já pretendia desde o princípio. Tá, agora eu tenho uma dúvida. Será que eu consigo comprar o que eu tenho em mente? Tá, agora que a gente vai ver se realmente é verdade. Chegando aqui, eu já posso simplesmente vir falar com o ability teacher. Eu não quero comprar o Airjump, mas eu quero comprar a Aura, que é 25k. Tá, não tem problema. Aqui tem um baúzinho aqui de ouro. E pelo menos ele a gente já compra, né? Que é 25k, a gente já consegue aqui. E, ó, perfeitamente perfeito. É só a gente vir aqui em Aura e a gente já tem o hack. Ou seja, mano, o papai já tá blindado, o papai já tá cheio das coisas. Eu não sei por que eu tô andando com aquela caranga velha ali. Você não quer... Só me dá um minutinho aqui. Só me dá um minutinho. Opa, beleza. Tá, é... Onde tem mais baús mesmo? Acho que tem um dentro dessa casa aqui. Tá legal. Eu só preciso de mais um baú. Ah, eu não lembro onde tem... Tem outro baú aqui? Cara, agora tá de sacanagem. Eu acho que não tem mais baú aqui. Tá, e se eu derrotar você? Nossa, ele é muito mais forte do que eu, mano. Nossa, eu não dou dano. Dou dano nenhum. Sai fora! Ai! Ai, vida de pobre... Mano, pô... Ah, vida de pobre não é fácil. Ai, mano. É triste. É triste porque a única coisa que eu queria fazer era comprar um barco da minha Game Pass, mas nem isso eu posso fazer. Tipo, é o Nanabolt aqui, ó. Nem isso eu... Meu Deus do céu. Eu compro um negócio de money e eu não tenho money pra andar com o barco. Enfim, isso daí também é só questão de tempo porque logo, logo a gente vai ter tudo. E daí, meus amigos, eu quero ver quem é que vai falar que a gente é pobre, que a gente não tem nada. Ai, meu Deus do céu. O cara ali quer me atacar. As coisas vão dar certo. Pode acreditar. Anteriormente, eu acabei girando uma fruta e eu peguei a fruta do terremoto. A fruta do nosso querido e digníssimo Barba Branca. E bom, vamos hoje liberar todos os seus poderes e ver até onde a gente vai chegar aí upando a sua maestria. Até porque, pra gente conseguir aí pelo menos liberar os ataques dela... Ai, deu até soluço. A gente precisa... Nossa, eu não tenho... Meu Deus do céu, é verdade. Eu sou um homem probe. Eu não tenho dinheiro... Pera, não. Eu... É sério que... Não, não, não. Pera, pera. É sério isso? Deixa eu só confirmar. Eu vou ter que fazer uma missão pra poder comprar um barco. Eu só espero que a missão aqui seja o suficiente pra eu comprar o barco. 800. Não, vai dar. Vai dar. Bom que eu já pego aqui, ó. Onde eu mandei o Little Monkey, cara? Nosso problema é que as habilidades aqui do terremoto parece que demoram pra voltar. Tipo, pra um caramba. Eu acho que era mais fácil eu derrotar o gorilão, né, mano? Toma. Aí, ó. A gente tá com o dobro de maestria. Já upa bem mais rapidão. Cara, eu vou... Eu vou ir lá. E eu vou upar o... E eu vou derrotar o gorilão. Que eu acho que é mais fácil. Dá bem mais money. Dá bem mais XP. Já upa a maestria aqui da... Da terremoto. E daí já tá tudo certo. O gorilão, ele é o boss mais rápido de se spawnar, tá? Então, tipo, ele sempre praticamente vai estar no mundo. Já vamos começar aqui já, então. Ó, ataque rápido. Já bicuda. E joga longe. Nossa, não deu muito dano, não. Tá, deixa eu desviar aqui. Ele vai atacar ali. Toma. Briga de igual pra igual. Ah, e eu tenho que ativar o haki, né? Não posso esquecer. Beleza. Tá, agora eu vou dar um ataque e sair porque ele vai usar o ataque dele. Toma. Será que dá pra dar mais um soco? Não, já vou começar a usar o soco. Beleza, pronto. Agora eu tenho dinheiro pro barco. Peguei um pouquinho de maestria. Tipo, não foi muito, mas peguei. E eu simplesmente posso fazer daqui e ir lá pra ilha do bug, né? Que é onde eu, de fato, deveria upar. E bom, lá pelo menos eu vou pegar as outras habilidades. Agora aqui o negócio já começa a ser diferente. Minha ideia não é nem tanto, tipo, pegar tanto level. Minha ideia principal mesmo é conseguir upar a maestria. Daqui a pouco eu vou tentar enfrentar o bug porque ele é no level 55. Enquanto a gente não pega, eu vou derrotando os brutamontes aqui e upando tanto de maestria que dá pra upar na terremota. Porque por mais que ela não seja uma loguia, que isso iria me ajudar muito, ela já é uma fruta que tem um dano legal e que pode me ajudar a upar pelo menos agora no começo. Não aguentei, rapaziada. Não aguentei, mano. Upar a maestria da... Olha, da terremoto tá muito chato. Eu tô há um tempinho aqui. Eu upei alguns levels. Upei 6 levels, mas, mano, eu derrotei até o bug e ganhei o último maestria. Não, não dá. Não dá. Pra poder facilitar a minha vida precisa ser uma fruta loguia. Eu juntei 57 mil ali. Vou torcer pra que isso seja o suficiente e vou tentar gerar uma fruta e ver o que que vem, né? Vai que a gente tenha sorte de vir em alguma loguia. Porque, pelo amor de Deus, se eu conseguir trocar... É... A... Gorogoro. É Gorogoro? Acho que é. A terremota por uma loguia já vai ser ótimo. Obrigado, senhor! Obrigado... Nossa, mano. Ai, que vontade de chorar. Isso daqui... Em minhas mãos... Incendi... Dei a... Senhor... Ai, mano, nem acredito, cara. Nem acredito. Joga no ar! Mentira! Volta aí! Tá doido, mano? Jamais que eu vou fazer um negócio desse. Caramba, mano. Simplesmente pegamos a Ice. Tem motivo... Mano, não tem. Não tem. Eu peguei a Ice. Ai, meu Deus. Que alegria, cara. Trocar de fruta... Não... Olha, me desculpa. Nada contra a Terremoto. Mas, olha... Uma fruta que precisa de 150 de maestria pra poder upar. É algo complicado, tá? Algo bem complicado. Aqui o máximo é 100. 25 a gente já completa a primeira habilidade. Cara, nem isso. Nem isso. Olha isso aqui. A gente simplesmente tem a espadinha. A gente tem a espadinha, cara. E eles não acertam a gente. Por quê? Porque é uma fruta loguia. Ou seja, eu posso ficar aqui, ó... Só na sagacidade. Só aproveitando pra upar. Olha, sem me preocupar, mano. Ô, meu Deus. Se tem coisa mais fácil que isso, eu desconheço. Não, agora sim, cara. Agora sim, agora sim, mano. Pra upar, vai ser uma maravilha, tá? Principalmente porque... Loguia é a melhor fruta pra você farmar. Tipo, o estilo de fruta, né? A... A... Terremoto, ela é uma paramessia, né? Então ela não tem esse efeito loguia que faz com que a gente, tipo, consiga ficar... Sem ser atingível, né? Mas pra isso o usuário não pode ter... É... Haki. Eu sei que vai ter outros lugares que o pessoal vai ter Haki e aí vai ser um pouquinho mais complicado. Mas tô nem aí, mano. Tô nem aí, tá ligado? Até lá, olha. O que que tem a Haki? O que não tem aí? Eu tenho... É... Obviamente que eu vou melhorar o meu, mas, cara, já posso até partir pra uma outra ilha. Obviamente que eu não vou, né? Porque partir pra uma outra ilha vai fazer com que eu perca esse efeito loguia, né? Pra eu poder continuar com o efeito loguia, basta só upar ali, tipo, uns 3, 4 leves a mais que já tá valendo. E... Olha, eu, de fato, esperava que seria mais fácil upar a terremoto como eu upei. E não, ela demorou um pouquinho a mais aí do que eu imaginei que demoraria. Mas tudo bem, né? Eu não vou ficar chateado por causa disso. Aqui é só habilidade, mano. Só... Só... Nossa! Olha isso daqui. Olha isso daqui. E tipo assim, a Ice, ela junto com a Light, ela é a única frutaloguia que tem a espada, né? E a espada, ela dá dano de fruta. Então, tipo assim, se eu quiser aumentar o dano, ó, tipo, por exemplo, ó, deu um hit aqui, tá dando 38. Vou gastar tudo aqui agora e provavelmente vai pra um 40. Ó! Então, tipo assim, se você quer dar mais dano, é só você upar ali. Então, tipo, você pode esquecer de upar outras coisas e priorizar um pouco mais os seus status em fruta pra poder dar mais dano. E olha, olha a facilidade que é pra gente poder upar isso daqui, né, mano? Olha a facilidade que é pra gente poder upar isso daqui. Bom, ainda falta mais um pouquinho de maestria aí pra gente chegar lá, né? Falta aí... É... Quanto vai ficar faltando? Agora... Ah, a gente já pegou o 27, né? A gente já pegou o 27. Cara, seria bom... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrotar o Bug. Agora que eu tenho duas habilidades, eu acho que fica mais fácil de eu derrotar o Bug. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vamos vir pra cá? Não, 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 não. É aqui, ó. Missão do Bug. Level 55, 8 mil de mono e a gente vai ganhar 16, né? Porque a gente tem o dobro. E, ó, aqui, ó, a gente com o X a gente joga aqui, dá 11 de dano e esse aqui manda ele lá pra longe. Eu posso ficar batendo nele aqui também, né? É... Posso ficar dando os hitszão nele brabo. Posso usar as habilidades do estilo de luta também, né? Não é um pecado. Ih, rapaz! Que... Que quis me acertar? Não deu pra tu não, hein, Bug. Eu acho que se eu derrotar ele aqui eu vou ganhar uns dois levels. Cipá, tá? Cipá. Não tenho certeza. E, de preferência, dá o último ataque nele, o último golpe com a fruta, né? Pra gente ganhar a maestria, a masteria. Tá? Lança de gelo. E aqui a gente dá o ritão. Nossa! Eu achei que eu ia ganhar dois levels. Ganhei porcaria nenhuma. Ganhei porcaria nenhuma. Vou upar aqui a fruta. Eu acho que a próxima ilha que a gente tem que ir é a ilha do deserto, tá? Ela é bem simples. Ah, tem que lembrar também que com a Ice a gente não cai no oceano. Então eu posso ficar, tipo, aqui tranquilão, né? Ela, por mim, é considerada uma das melhores frutas aí. Logia, né? É até uma das melhores do jogo pra gente poder farmar porque ela auxilia muito, né? Então agora é ir direto aqui pro deserto pra gente poder farmar e pegar o resto de maestria que falta. E finalmente eu consegui liberar todas as habilidades da Ice, né? Me rendi aí ao dobro de XP porque tava bem complicado. Pode parecer que não, mas tava bem complicado. Farmei uma boa grana ali também como vocês podem ver. E vamos lá. A gente tem as habilidades aqui da Ice. Cara, não lembravam como elas eram tão boas e como elas estavam, tipo assim, bonitas, né? Nessa forma V1 delas. Até porque eu já tinha a Ice despertada na minha outra conta, mas tudo bem. Bom, a gente... Primeira habilidade aqui, a gente tem o Z, né? Que é o Lanças de Gelo que ela é muito legal porque, ó, muito bonita a animação. Aí, uma que eu gosto bastante é o C porque congela. Olha como eles ficam congelados. Olha como isso tá bonito. Aí a gente tem o X. Eu não gosto muito de usar porque ele joga muito longe, né? Mas a gente liberou agora a Era do Gelo que é essa onda que congela todo mundo aqui muito God. Eu posso também usar o Z aqui e bater neles. Cara, sensacional. A fruta Ice ela é uma fruta muito boa. Ela só não é melhor que a Light porque a Light ela tem a locomoção. Algumas habilidades ali eu acabo preferindo um pouquinho da Light. Mas a Ice é uma boa pedida, tá? Você não vai se arrepender se você pegar ela e estiver usando tipo, igual eu tô usando agora no momento, tá? Confia no pai. Confia que você não vai se arrepender. E, mano, olha isso aqui, ó. Aqui, ó. É só fazer assim. Ih, faltou energia. Vamos coisar aqui. Aí, ai, faltando energia. Joga longe. Meu Deus do céu. Meu Deus cabrou tudo longe. Nossa, agora até eles voltarem pra cá. Faltou um pouquinho de energia. Acho que eu tô precisando pôr um pouco de energia aqui, ó. Então já vou já vou logo começar a ajudar porque agora eu tenho habilidade pra usar, né? Antes o problema era porque eu não tinha habilidade. O legal é que agora tipo assim as habilidades elas ajudam a gente a enfrentar os bosses, né? O que é engraçado é que eu já enfrentei o boss daqui ele não tá ali mas ter mais habilidades ajuda a gente a derrotar o boss porque daí eu não entro em combate corpo a corpo. Enfim, de qualquer jeito a gente upou a Ice agora ninguém segura mais a gente. Ainda falta comprar algumas coisas pra gente deixar essa conta top e aí fazer outras pra finalmente poder ir pro segundo mundo. Hoje eu vou comprar todos os estilos de luta no Bloxfruits e bom pra isso a gente primeiro precisa de muito dinheiro. Pra comprar o primeiro estilo de luta aqui do primeiro mundo a gente basicamente vai... Eu posso pegar o barco, cara? Meu Deus! Peguei, hein? A gente precisa ir pra ilha do Bug o Pirata aonde a gente vai encontrar o nosso primeiro estilo de luta que é o Black Lag e pra gente conseguir ele a gente vai precisar de muito dinheiro quando eu digo muito é muito mesmo. Ele ainda não é um dos mais caros mas olha vou ser bem sincero pra vocês tem alguns que são mais caros ainda e isso é uma coisa que pode complicar aí a nossa jornada. Bom mas pra poder comprar ele a gente precisa falar com a nossa loira, né? A famosa o nosso querido Santi que no caso aqui não é bem loira não, tá? Ele tá, né? Meio moreno mas acho que isso daí é a questão da idade, né? O Santi é um pouco diferente e nós teremos que desembolsar exatos 150 mil beris pra comprar o primeiro estilo de luta e temos aqui o poderosíssimo Black Lag a primeira habilidade aqui já deixando já colocar o Haki nas pernas a gente tem a voadora que é esse pulo aqui, ó e diferente do outro estilo de luta que a gente tava usando aqui a gente lança bicuda entendeu? Então assim é muito melhor chutar eu particularmente prefiro chutar do que dar soco mas tudo bem já pode chegar na voadora aqui de novo e mano muito da hora isso daqui muito da hora mesmo e ela tem quatro habilidades como vocês podem ver a voadora o breakdance a barragem e o overheat então é bem simples agora pra gente conseguir mano meu Deus do céu pera pula aqui antes de eu chegar no chão o negócio já congela ae nossa senhora agora o que a gente precisa fazer é poder upar né pra poder pegar essas maestrias aqui a maestria que falta e além de tudo se a gente quiser ainda pegar os outros estilos de luta a gente ainda vai precisar de um pouquinho mais de dinheiro e depois se dedicar um pouquinho a gente conseguiu 161 de maestria liberando tudo que o Black Lag pode oferecer pra gente então a gente tem aqui a primeira habilidade que é a voadora né que a gente meio que pode minar onde a gente quer ir então ó mirei lá no carinha ei aí depois nós temos o breakdance né que é esse daqui que ele tipo dança como se estivesse lançando o break e depois nós temos a barragem que é esse aqui que ele dá vários chutes com uma perna só mano muito da hora e a gente tem o overheat né que ele basicamente deixa os nossos pés flammejantes cara isso aqui é muito legal e também deixa os efeitos de fogo no chão né deixa tudo bem mais forte olha o o breakdance como é que fica e a barragem também muda tá a barragem também muda pera aí deixa eu jogar a voadora aqui de novo ó ó a barragem nossa mano muito muito forte e aproveitando também que a gente já tá aqui em Skypiea a gente já pode partir pro próximo estilo de luta ele também é um pouquinho caro e vai por mim ele é um dos meus favoritos mas quem sabe sabe quem me conhece sabe que o black lag realmente é o meu estilo favorito né estilo de luta mas por enquanto a gente vai ter que aposentar olha só aqui em Skypiea existe esse cara aqui que chama Mad Scientist se você falar com ele por 500 mil 500 ele vai te oferecer pra aprender o estilo de luta elétrico por 500 então se você clicar aqui e aprender você vai ganhar o elétrico o elétrico ele já é um pouquinho diferente só tem 3 habilidades mas a maestria também já é um pouquinho mais complicada onde nós temos a prisão com 50 de maestria o ataque elétrico com 100 e o solo elétrico com 200 e o mais legal é que nossas mãos elas ficam elétricas que nem vocês estão vendo e bom obviamente que a gente precisa aí correr pra poder upar e principalmente juntar grana pro próximo porque logo logo chegaremos no próximo estilo de luta só que antes 200 de maestria nos separam olha eu tenho que confessar que esse daqui demorou um pouquinho até porque pegar o money suficiente pra gente pegar o próximo estilo de luta não foi fácil e também pegar 200 de maestria foi menos fácil ainda até porque a gente pegou ali 941 mil de beliz né e cara muito legal o estilo elétrico é um estilo que eu gosto muito né vocês podem ver que a minha eita eita que tá sem som aqui peraí é que quando eu tô farmando rapaziada eu não gosto de deixar o som mas vocês podem ver minha mãozinha tá elétrica ali pegando fogo a gente tem esse primeiro ataque que é o pisão né que a gente meio que pula e dá um pisão no chão a gente tem o ataque elétrico que é tipo um dash pra frente que acerta o inimigo e o meu favorito que é o solo elétrico que mano ele é todo bonito assim e tipo meio que deixa o o NPC ali stunado eu acho muito legal gosto bastante né mano é um ataque aí que me agrada muito eu gosto muito de usar o estilo elétrico e cara eu tô com a ice aqui eu tô bem conseguindo tipo controlar né é os meus ataques é e tipo assim meio que um fica no cooldown do outro ai eu pulei pra um lugar errado ó lança do gelo era do gelo joga longe aí a gente vem aqui joga o pássaro ele congela a prisão já voltou a gente pula ó pei aí a gente tem um ataque elétrico de novo solo elétrico pra poder segurar enquanto isso o cooldown dos outros ataques volta já vamos jogar o pisão aqui ó beleza lança do gelo ó era do gelo e agora aqui só pra finalizar a gente vem dar 3 soquinhos e acabou mano acabou estilo elétrico forte demais né então a gente já vai fazer o seguinte já que tá já que tá de boa já que tá easy agora a gente vai pro nosso próximo local que cara é até imperceptível mas ele fica aqui do ladinho que é bem nesse local aqui cara é pois é ali a gente vai pra uma ilha que tá localizada embaixo do oceano que esconde o último estilo de luta desse mundo o water kung fu pra gente poder chegar só vir nesse local aqui que vocês estão vendo abandona seu barco aqui e vem até o o redemoinho nisso você vai ser teleportado aqui pra cidade subaquática chegando nela você ignora esse local aqui que você tá vendo passa aqui pela direitinha ó tá vendo direitinha vai aqui atrás e aqui você vai ver tipo esse quadrado de cor diferente não é aqui que você entra tá mas aqui nesse cantinho e aqui vai estar o water kung fu teacher falando com ele ele vai falar que por 750 mil ele pode lhe ensinar o water kung fu o último estilo de luta do primeiro mundo e ele é também um pouquinho mais complicado da gente conseguir ir porque ele é 250 de maestria na última ai meu deu até coceira aqui no cucuruto bom de qualquer forma vai demorar um bocadinho mas a maestria não é o dos piores problemas até porque agora por que eu não tô conseguindo sair daqui eu quero sair daqui nossa acho que a fruta do gelo tá deixando sair mano que doideira bom agora o que a gente precisa é voltar ali pra ilha pra prisão e continuar farmando continuar o nosso percurso até conseguir desbloquear tudo do water kung fu olha a gente precisa conversar aqui porque esse vídeo me deu um trabalhão então dê valor aqui inclusive meu estilo meu estilo não meu haki já tá bem upado e sim meus caros amigos companheiros chegamos exatamente em 250 de maestria no water kung fu o nosso último estilo de luta e ao contrário que você talvez possa ter pensado que ele não tem nenhum efeito quando você bate ali só é umas bolinhas então esse aqui seria o water kung fu tá certo primeiro nós temos três habilidades uma com 70 de maestria outro com 130 e outro com 250 a primeira habilidade é o soco carregado que ele é tipo um soco no vento que joga bem longe a segunda habilidade é uma das habilidades que eu mais gosto dos estilos de luta que é a arrajada fatal que ela basicamente joga tipo muita água ali e cara essa animação aqui é muito linda e por último nós temos o soco forte de água que a gente chega aqui dá um socão no bicho ó vou até longe volta aqui meu chequeiro e cara eu gosto muito desses ataques aqui do water kung fu também é um estilo de luta que eu gosto pra caramba e cara é muito louco mano muito louco animaçãozinha da gente batendo muito legal até eu upei muitos levels né como você pode ver tipo upei muitos levels já nossa olha não quero nem saber disso aqui mas a gente tem que ir ali ó pra pra magma village né que é o próximo local e cara ali é meio ruim de upar não queria contar pra vocês mas bem ruim e bom esse daqui é o water kung fu como eu mostrei pra vocês cara ele é um ótimo estilo de luta né vocês podem ver que tipo se a gente der soquinho aqui ó pul pul dá 288 de dano bem legal ele é bem rápido é um dos estilos de luta assim na minha opinião tipo mais legal pra você bater a animação a animação é bem bonitinha e assim ele ele é de boa comparado aos outros né porque tipo assim o elétrico joga os caras muito longe o black lag e o water kung fu assim na minha opinião eles acabam sendo os melhores pra não espalhar tanto quando você tá farmando mas de qualquer jeito cara gostei muito foi uma experiência divertida ter que farmar os três aí e cara esses são todos os estilos de luta que a gente consegue aqui no primeiro mundo obviamente que ainda tem mais coisas pra gente poder fazer nos estilos de luta mas todos os estilos de luta do primeiro mundo foram comprados e upados com sucesso isso minha amiguito Soraya eu não sei imitar o príncipe naruaito ai ai bom rapaziada hoje estamos aqui novamente porque cara algumas coisas realmente precisam acontecer e olha eu já vou pegar o meu barco bolado porque chegou o momento tá certo atualmente a gente tá aqui com a fruta do gelo inclusive eu vou até ver se eu giro uma fruta e ver se vem alguma coisa interessante pra gente ver que a gente tem a sorte bom se vocês forem ver se eu usar aqui o meu radar pra saber qual é a próxima ilha que eu tenho que ir vocês vão ver que ela tá me recomendando pra ir pra ilha do magma village mas isso é um problema cara é um problema e dos grandes bom só que pra você entender porque que esse problema é tão grande cara eu já já explico pra você só que antes disso vamos aproveitar aqui inclusive tem algumas coisas que eu preciso comprar que meu amigo já passou mano que vergonha alheia cara que vergonha alheia tá vamos chegar aqui e já vamos girar a nossa fruta vamos ver o que vai vir vamos ver se a gente tá com sorte fruta dos espinhos que porcaria eu vou guardar isso daqui porque no futuro né príncipe naruaito vai ter que aí simplesmente fazer umas raids então a gente já colabora então tá vamos lá simplesmente partir agora pra ilha magma um dos nossos maiores problemas na nossa jornada fica aqui nessa ilha se você quer entender qual que é a magma vila já é essa ilha aqui ó vou até ativar o radar pra vocês verem e João por que que essa vila ela é tão ruim bom eu vou chegar aqui no npc e eu vou apanhar isso é normal porque eu não tenho um level suficiente mas você pode ver que esse npc a espada dele é branca ali também é branca mas esse npc ele possui uma coisa chamada haki do armamento igual eu tenho tá vendo que eu fiquei todo né isso daqui faz com que a gente se torne atingível por esses carinhas é então a minha fruta de logia não vai funcionar ela está funcionando agora ela não está funcionando agora porque eu preciso pegar alguns levels a mais aqui e cara isso vai ser um enorme problema porque mesmo que eu tenha esses levels a mais pelo fato dele estar com o haki do armamento ele vai machucar a gente e ele dá 168 de dano vamos ver se o dano muda também não é o mesmo dano mas o nosso o nosso efeito né o nosso queridíssimo logia não vai mais funcionar e por isso nós temos um método de resolver só que antes disso legal que o ability teacher está aqui agora e eu posso comprar duas coisas que estavam faltando pra gente que no caso é o air jump né que é a habilidade que vai fazer com que a gente pule várias vezes isso vai me ajudar muito a subir nos lugares agora e o outro que é o passo instantâneo que nada mais nada menos que é o teleporte ou seja eu não preciso mais ficar pulando pra ir no barco eu posso usar o teleporte ali e eu já vou no banquinho então agora a gente precisa iniciar a nossa jornada pra resolver esse problema não vai ser uma resolução definitiva mas vai ser algo que vai ajudar muita gente e eu estou falando nada mais nada menos do que o haki da observação e pra gente conseguir esse haki se eu não me engano é 1 milhão ou é 750 mil não lembram certo quanto que a gente tem que desembolsar mas eu tenho 1 milhão então tá tudo certo e pra gente começar a pegar esse haki da observação não é só simplesmente a gente chegar lá e comprar a gente simplesmente tem que ser mostrar ser apto a isso e pra gente poder fazer se eu não me engano pelo menos você tem que pegar level 300 que é o level que eu estou agora ou 200 não sei ao certo mas a gente tem que ao menos ter um level e fazer um incrível puzzle ok e a primeira etapa do nosso puzzle fica aqui localizada na vila dos masqueico e pra isso você vai precisar encontrar botões ocultos se você ver aqui nessa pedrinha aqui aqui tem um botão oculto que já é o primeiro e são no total 5 e todos eles estão espalhados aqui nas ilhas dos masqueico então o outro botão ele tá aqui acho que é nessa árvore aqui perfeito nessa árvore eu fico tentando enxergar porque cara tem uma luz gigantesca na minha frente porque se não tiver luz vocês vão ver isso aqui entendeu então a gente coloca a iluminaçãozinha pra vocês enxergarem o outro botão também tá aqui e os outros dois se eu não me engano estão aqui nessa ilha então deixa eu já usar um TP a gente vem aqui apertou o botão e o último botão está localizado aqui nesta pedra perfeito então esses são todos os botões que a gente precisa encontrar pra poder fazer esse puzzle depois disso a gente vai fazer o seguinte a gente vai vir aqui na ilha no meio da ilha dos masqueico e você vai perceber que essa passagem aqui ela foi aberta esses botões eles servem pra você abrir essa passagem abrir essa passagem você pode pegar esse baú tem um inimigo aqui que fala terra de areia minha casa está de pé agora escuro e sombrio que haja luz bom isso aqui você vai ignorar porque eu já vou te contar tudo e você simplesmente vai pegar aqui essa tocha não você não vai correr as olimpíadas fique tranquilo tá não você não vai botar fogo no seu amigo e pera aonde ficou o nosso barco agora eu tô meio perdido onde que tá o nosso menino tá rapaz perdi eu acho que tá pra cá né ah tá ali já tinha perdido o nosso meio de locomoção e bom pego tendo pego isso daqui você vai fazer o seguinte você vai lá pro deserto que é a ilha que parece um triângulo que ela fica aqui ó ao lado da ilha do bug atrás da ilha principal aqui ó aquilo ali aqui na ilha do deserto em alabasta como você preferir chamar você vai chegar nessa casa e vai entrar por essa porta ela é uma porta falsa então você só precisa vir aqui e chegar com a tocha aqui você pode clicar ou ficar andando aqui eu tô tentando clicar e com essa tocha você vai queimar essa parte né aqui vai ter outro imígnima né se é poder que você procura enche o copo de um vazamento abandonado sozinho no frio é uma história ser contada enfim você vai pegar esse copo aqui lembra de pegar o copo você vai ver que ele tá vazio e ele tá pedindo pra você encher e aí você pega meu filho ignora tá ignora você não vai tacar cabelo de ninguém tá isso aqui também não é pra tomar cachaça tá certo você vai pegar esse copo e você vai partir agora pra ilha do gelo sim mano é um tal de leve trás que se você não for uber você vai passar raiva se bem que uber deve passar raiva também enfim vai pra ilha do gelo ok aqui na ilha do gelo você vai partir aqui pra parte da direita e vai entrar nessa caverna aqui você vai ver que tem uma goteirinha ali você vai colocar o cálice perto da goteira ele encheu tá com o copo cheio de água não mano você não vai tacar em ninguém para com essa maneira de querer tacar as coisas nos outros pegando esse copo você vai vir aqui e vai falar que esse cara esse cara aqui ele é um cara que tá passando sede vai pedir socorro pra você você vai entregar o copo pra ele depois de ter entregado o copo com ele você vai e fala com ele ele vai falar muito obrigado tal não sei o que só que ele não tem dinheiro ele vai se sentir grato e ele vai falar pra você ganhar uma recompensa cara eu imagino se tipo assim alguém ajuda outra pessoa e fala assim cobra a recompensa ah mas não ia dar muito certo então até porque não vem cobrar que o pai é pobre enfim agora você vai pegar da ilha do gelo você vai prender do bug mano é triste se você não tiver a light ou o barco isso aqui você vai passar muita raiva porque é tipo uma ilha longe da outra mais que esse barco aqui mano é coisa coisa de linda olha que coisa maravilhosa já estou até chegando ali ainda bem que existe esse barco porque se não existisse nossa senhora ah e eu também eu falei que eu consegui a capa do do flamingo essa capa linda de maravilhosa bom eu já vou ficar até aqui um pouco pra essa região porque a gente também vai ter que ir pra um outro lugarzinho aqui então deixa eu já ficar com o barco aqui porque vocês já vão entender feito isso você vai vir aqui na parte leste será que isso aqui é leste tá a bússola ali não indica pra lugar nenhum enfim você vai vir e vai falar com esse cara aqui que esse aqui é o filho do cara lá e tal ele vai falar se você quiser ler ali mas ele vai falar que ele até poderia né é é te beneficiar por alguma coisa mas ele foi roubado tá e ele vai falar que o cara se encontra nessa ilhota que fica atrás aqui da ilha e basicamente é se eu não me engano Rickman Rick que é o que fala ele significa rico então eles tem dinheiro tá ligado aí você vai chegar aqui nessa ilha marotamente né chega aqui você vai encontrar este cabrinho aqui depois meu filho é só sentar o sarrafo nele pode chegar aqui meio se você tiver um level alto você pode chegar meio tô nem aí né e cara calma que isso aqui ainda nem é a parte mais complicada do rolê ainda é uma das mais fáceis nossa tem até um baú enfim derrotando ele você pegou a carteira dele né finge que você pegou ainda bem que eu esqueço de usar finge que você pegou porque tipo de ganhar ganhar você não vai ganhar nada né mas você finge que você pegou a carteira dele e depois disso você vai voltar novamente ao carinha que fica aqui na ilha do Bug né mano então já deixa o barco meio posicionado aqui porque você também já vai ter que meter ele do Vasari né e ir pra ilha dos Masquake mas disso eu já vou explicar pra vocês então antes vamos aqui que é importante você vir aqui antes tá você vai falar com ele e aí ele vai te dar essa relíquia né que isso aqui tipo é como se fosse tipo a recompensa cara se fosse nos dias de hoje mano sinceramente se isso aqui fosse de ouro mano nossa meu barco eu consegui bugar o meu barco devolve aí muito obrigado uma relíquia dessa aqui mano se fosse de ouro mesmo com uma joia dessa daqui que provavelmente nossa isso aqui valeria milhões eu jamais faria o que eu vou fazer com ela e vocês já vão entender tá certo bom depois disso como eu disse vocês vão pra ilha dos Masquake né que é onde a gente vai finalmente de uma vez por todas finalizar toda essa quest porque você ainda não chegou na parte mais difícil né aqui é só pra você testar o seu estresse testar a sua raiva e ver se você seria um bom Uber né porque mano você tem que ficar fazendo várias viagens aí não é fácil chegando aqui você vai ver que apareceu agora esta imagem aqui na pedra essa imagem olha que coincidência se encaixa com a chave você só vai encostar aqui e nisso você vai abrir essa porta e cara aqui dentro era pra ter o fila da mãe que era pra eu derrotar que no caso o o Shanks mas não tá aqui mano cadê o safado enfim vamos ter que esperar e lá está ele Shanks o ruivo o marginal e cara ele é level 200 eu acho que é level 200 que você já consegue fazer essa missão e cara eu não tava nem tava nem no PC o bichão já apareceu e cara deixa eu tomar cuidado porque tipo o Shanks aqui ele dá dano tá rapaziada não vai achando que a vitória é fácil que cara você simplesmente se lasca se você não tomar muito cuidado o Shanks ele tem um daninho ali insaninho e o negócio é o seguinte é uma missão que só vai contar se eu não me engano aquele que dá o último hit então tipo assim não dá pra você fazer com seu amigo tá fica bem ligeiro com isso aí ai vacilei vacilei porque eu tomei muito dano agora deixa eu jogar ele pra longe vamos congelar aqui eu vou tentar não morrer mas eu já vacilei já opa aqui não tem não dá um breakdance é é complicado eu usar o estilo de luta aqui contra ele é é ensabuante é difícil porque simplesmente ah ele nossa ele regenerou a vida ele muito rápido porque tipo assim eu fico perto dele tá ligado e quando você fica perto dele você tem que depois dar um vazar meio rápido porque tipo dois hits dele machuca muito mano ó o negócio é tentar dar o ataque e sair correndo e desviar desses daqui não é muito difícil o problema principal aqui do Shanks é que ele fica nesse local que é muito estreitinho tá tipo aqui você só vai conseguir derrotar ele aqui tá ele não sai daqui você pode até tentar tirar ele da porta mas ele não sai tá rapaziada então você tem que tomar bastante cuidado com isso mas a gente vai derrotar ele de boa só dei uma vaciladinha ali de leve de moios né mano ó voadora se eu não me engano ele demora meia hora pra spawnar tá ele demora 30 minutos então tipo assim é o servidor precisa o servidor precisa ter sido gerado pelo menos a 30 minutos e eu vou derrotar ele com o estilo de luta né mano porque posteriormente a gente vai querer pegar o o Black Lag V2 ah eu finalizei não não finalizei não aí beleza e com isso derrotando ele a gente consegue a Saber né que é a espada dele a Saber que é uma espada muito boa tem até uma forma V2 dela né que tipo você consegue bem de boicas bem de butu né bem tranquilamente é se eu não me engano é só você derrotar alguém e aí você basicamente já vai ter a Saber mano só vai ter ela de buenas então pegando ela ela tem uma espada lendária eu acho que ela é a única espada lendária que tem aqui eu acho que tem o tridente lá do boss que é a outra espada lendária e pronto mano você concluiu a quest e agora você tem o direito né de poder pegar o tão famigerado aqui da observação depois disso você vai ter que vir aqui em Skypiea né mano que é que antes mano isso aqui era uma tortura rapaziada é isso tipo não existia essas rampas então você tinha que subir tipo tudo literalmente mano na marra tá ligado agora você tem o tpzinho tipo não tinha isso aqui você tinha que ir pulando cara quantas vezes porque tipo agora no começo você não tem tanta energia você tem pouca né quantas vezes eu não caí quantas vezes eu não acabei me acidentando nesse meio e cai mano cai sub nossa é meio triste é meio triste bom depois disso você vai passar aqui por esses Skypiea né V1 na verdade ainda continua sendo V1 porque a outra parte ainda tá aqui né ai não nossa mano tá vendo acabou a energia se eu não fosse rápido eu tinha me lascado tá não sou bobo nem nada já dei aquela resetada sobe nessa árvore aqui que é a árvore mais alta começa a pular né mano e se você tiver o tp já dá o tp você vai ignorar todos esses NPCs e vai vir aqui ó pular nesse cantinho vai vir até aqui nisso você vai ter teleportado pro Skypiea V2 né que é esse local aqui esse aqui isso aqui é a penúltima ilha é o penúltimo local onde você vai vir né antes de ir pro próximo mundo tá certo então tipo aqui vai ser o último lugar você vai ignorar vai fazer esse trajeto que eu tô fazendo pra não acontecer nenhum imprevisto aí no meio do caminho você vai subir até essa parte aqui em cima e aqui bem no cantinho ali ó escondido quem já viu já viu está o Instinct Teacher o nosso querido Usopp você vai conversar com ele e ele vai perguntar se a gente quer aprender e tals e ele vai falar que tem um treinamento e que custa 750 e agora você já tem o Haki da Observação se eu falar com ele ele vai falar tipo o level do meu Haki da Observação tá no zero porque eu não upei nada e agora meu parceiro a gente finalmente tá pronto pra poder ir pra Ilha Magna e o Haki da Observação ele não é só bom só aqui na Ilha da Magna não né ele acaba sendo bom de qualquer maneira pra enfrentar a boss mas a característica principal dele é o seguinte deixa eu já ativar aqui o meu Haki do Armamento e ó esse aqui que tem Haki é só eu vir aqui ativar o Haki da Observação e ó eu desvio tá vendo eu tenho quatro desvios pra tipo personagens mais fracos e quando é boss é tipo ali você viu que tem dois de dois né que é a quantidade de desvios que eu tenho agora não vai ter nenhum ó porque eles demoram um tempinho pra voltar mas quando é personagem simples conta como 0,5 e quando é um personagem tipo boss conta como 1 tem ataques que não tem como o Haki da Observação desviar mas cara sem sombra de dúvidas isso vai ser uma das coisas que mais vai me ajudar aqui e com certeza eu vou upar vou melhorar e quanto mais você usa quanto mais você esquiva mais esquivas você ganha assim tendo o grande o famigeroso lendário Haki da Observação então ó diz aí já foi de eixo mas enfim mano conseguimos pegamos o Haki da Observação nem sempre upar no Blocks Fruits foi uma glória e hoje eu estou aqui pra provar que cara existem ilhas difíceis e a magma é uma delas essa aqui é a ilha do vulcão a pior ilha pra você se upar no Blocks Fruits isso tudo vem ao simples fato dos personagens aqui eles conterem o Haki do armamento o Haki que faz com que eles consigam atingir frutas logias talvez agora não está funcionando porque esse daqui ele não tem ele não tem logia tá vendo tá vendo opa pera ele não tem haki tá vendo que não não tem haki então ele consegue me acertar tranquilamente esse daqui tipo esse aqui opa ele consegue errar tranquilamente mas esse aqui ele tem um haki então esse aqui ele acerta mano e é por isso que upar nessa ilha é tão complicado porque cara é muito chato você enfrentar esses carinhas a gente pega a fruta logia pra isso realmente acontecer né tipo pra gente poder conseguir derrotar ali tranquilamente e não sofrer dano só que aqui nessa ilha isso acontece cara isso é muito triste cara é muito god quando a gente encontra os NPCs assim tipo de boa mas quando a gente pega aqui tipo que nem o outro ali que tem um haki do armamento aí é meio paia bom mas né não são todas as ilhas que tem isso né é só na bendita ilha do vulcão aqui acho que tipo isso daqui é pra realmente testar se você tipo não vai desistir do bloco de frutos no meio do caminho porque se você passar dessa ilha aqui sem se estressar meu parceiro com certeza você vai jogar bloco de frutos tranquilamente tá certo eu acabei que não joguei tanto né não upei tanto até porque né mano é tinha que chegar esse fatídico dia e o negócio é o seguinte também né eu acabo que nem tô usando tanto a minha fruta a loginha que mais tá só por né por isso tá porque é o seguinte logo logo no segundo mundo eu já simplesmente vou eu já vou tentar pegar o próximo estilo de luta então tipo assim pra eu pegar o próximo estilo de luta que no caso é o super humano eu preciso ter 300 de maestria no passo sombrio que é o o black leg eu preciso também ter no estilo de luta elétrico e também no water kung fu né nos karatê dos homi peixe então agora pra mim não faz muito sentido eu upar a fruta né é legal eu ter a fruta mas aqui também na onde eu estou exatamente não interfere ela ser logia ou outra coisa então por isso hoje eu pensei no seguinte já que ter uma fruta logia ou não agora no momento pra mim não faz tanta diferença por que não trocá-la né a gente já ficou a gente já ficou nossa eu achei que eu tinha ficado preso ali a gente já ficou um tempo com a ice muito boa me ajudou bastante mas aqui na ilha do vulcão cara não vai me ajudar em nada sinceramente vai mudar nada então talvez a gente consiga até encontrar pegar uma fruta melhor que dá pra gente usar ali agora dessa vez não vai fazer tanta diferença pode ser logia não logia para messia zoan enfim o que quiser que seja pode mandar só tem que ser uma fruta interessante eu até tenho algumas aqui deixa eu ver o que eu tenho ó eu tenho nossa eu só tenho as frutas do golpe só as frutas do golpe eu tenho a falcon eu tenho um espinho e eu tenho uma mola cara eu não tenho mais nada de interessante eu tinha pegado a terremoto bem no começo talvez hoje ela pudesse me ajudar né mas agora já era né daí eu comi ela enfim eu já estou chegando até aqui na ilha dos masqueicos olá masqueico cadê o masqueico onde vais é o príncipe naruaito já estamos chegando ali e vamos ver o que nos espera cara espero que eu tenha sorte porque meu amigo se eu pegar uma fruta cocô eu não vou comer não eu não vou comer não mano não vou não vou mano trocar uma ice por isso aqui estou de boa cara estou de boa tipo mano olha as frutas que eu peguei tipo fruta da mola fruta do espinho fruta falcon não vou trocar não não vou me recuso me recuso e cara gastei mó grana pra vir essa porcaria ah não mano cadê meu barco velho que era embora nossa eu vim de lá de longe lá do vulcão pra chegar aqui ah mano que dor no coração cara veio uma spin essa é a fruta do giro ela não é nada interessante ela até tentou ser melhorada mas não rola hoje o mar não está pra peixe que tristeza bom eu não 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 ah não mano eu juro que foi sem querer cara eu achei que eu tinha pegado a missão eu não li eu fui no automático ah eu comi a fruta ah eu comi essa porcaria ah não ah não mano por que cara por que mano ah não velho ah mano eu comi spin cara João o que que a spin faz ela é boa usa que ela é boa essa aqui é a spin galera uau hein uau hein ah mano ô nossa ah mano eu estava aqui conversando com vocês na interação tá ligado e agora nem loguei eu tenho mais cara vou pelo menos finalizar aqui pra ver se libera algum ataque né mano pô ah liberou o F que eu acho que só voa né pô que da hora pelo menos eu tenho uma fruta que voa agora olha que super divertido cara uau hein uau hein que legal hein eu estou muito feliz por ter comido essa minha fruta aqui sem querer hein 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 meu Deus hein muita gente vai achar que foi pra criar entretenimento mas não foi não hein porque agora eu não tenho uma fruta logueia e eu estou lascado ai ai mano o que que eu faço velho o que que eu mano tem que ser eu pra plantar umas dessas né cara nossa não deu nem pra derrotar nossa mano ai cara essa spin é horrível tá nada contra tipo se você gosta do spin você é louco só isso que eu tenho pra dizer deixa eu dar um chute aqui parei oh parei no limite nossa mano acabei de pegar 50 de maestria uau hein peguei ali o próximo ataque um incrível ataque tornado uau hein muito bom olha me deu até dor de barriga tornado nossa que ataque bom deu muito dano ai mano essa fruta não dá dano cara essa fruta não dá dano mano ah o tornado é melhorzinho mas mesmo assim cara é tipo o helicóptero aqui funciona? não funciona nada esse helicóptero aqui é puro golpe nossa mano ó o tornado uh 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 hein tá agora é conviver com nossa eu juro que foi muito sem querer eu juro que foi muito sem querer bom de qualquer jeito agora eu tenho que conviver com isso não tem muito pra onde eu correr eu vou ter que usar essa fruta e torcer pra que logo eu pelo menos consiga uma loguia de novo espero que seja light hoje eu simplesmente acordei com uma seguinte ideia por que não? já que eu tenho que desbloquear tudo do primeiro mundo pra poder ir pro segundo mundo por que não comprar todas as espadas aqui do primeiro mundo e olha só pra gente conseguir todas elas porque tem algumas que a gente compra e outras que a gente basicamente precisa conseguir na sorte essas que a gente consegue na sorte elas são dropadas por bosses e existe uma pequena chance de realmente a gente conseguir mas tudo bem né pra conseguir todas as espadas a gente tem esse pequeno esse pequeno empecilho e a gente tem o segundo empecilho que é o chamado money né tem algumas espadas que elas são caras né e aí começa a brincadeira mas vamos começar aqui porque a primeira espada ela tá aqui na primeira ilha na verdade as duas primeiras né você tem a katana que custa milão que é essa espada aqui ó vamos tirar ela do haki pra vocês verem essa espadinha aqui simples coisa linda de bonita depois dela a gente já tem a próxima aqui que é o cutelo né que é o cutlass era um pouquinho de por que que ela tá aparecendo ali e eu não tô equipada com ela tá vamos lá equipar ela aqui agora aqui ó e ela tem essa pegadinha diferente então assim pelo menos a gente já comprou duas espadas e cara ainda tá faltando muito porque por incrível que pareça no primeiro mundo aqui a gente tem o total de 14 espadas então é bastante espada mano é acredite é bastante bom a nossa outra espada a próxima isso necessariamente não é uma ordem né porque tem espadas que elas acabam sendo melhores enfim a nossa próxima ah ela não fica aqui é verdade aqui são só armas eu já tô trocando até o lugar bom a nossa próxima espada ela fica na ilha do bug que ela meu deus onde é que ela tá ah ela tá ali aqui além de farmar um moneizinho a gente vai comprar outras duas espadas que no caso aqui a gente tem duas espadas pra comprar a katana dupla que é igual a katana só que a diferença é que ela é dupla ela você segura uma em cada mão ela já tem essa habilidade diferente aqui que é o turbilhão a primeira ela não tem né o turbilhão ela tem pera não ela tem a corrida silenciosa é um pouco parecido né não e depois a gente tem na minha opinião a espada mais a pelona que é a massa de ferro cara mas João por que que ela é a pelona cara ela simplesmente ela acerta os inimigos muito de longe olha isso aqui olha a distância que eu vou bater ali no brutamonte ó ó olha a distância que eu tô batendo ó mano ele tá mó longe e eu tô batendo nele tipo ela tem um alcance muito grande então tipo assim por isso que eu acho ela muito a pelona mas agora a gente comprou mais duas espadas no total das 14 sendo que tem algumas que a gente meio que já tem no caso as que a gente já tem elas a gente conseguiu por um motivo em específico as espadas que a gente já possui que eu não posso esquecer deles a gente primeiro tem a serra do tubarão que é aqui essa espada que ela é muito da hora ela é a espada que você consegue derrotando o Arlong ele é um boss que ele aparece a cada 1h15 e você tem a oportunidade de derrotá-lo ele aparece aqui na ilha central e você acaba pegando ela a outra espada é uma espada que ela tem 100% de garantia na hora de você pegar ela basta você fazer a quest do 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 Shanks que você já vai conseguir que é a Saber que ela é a espada épica né não lendária na verdade só tem uma outra espada lendária aqui que no caso é o pole do Enel que a gente vai falar sobre ele depois antes dela também a gente tem a espada do Arden que a gente consegue derrotando o Arden lá na prisão que é o primeiro boss lá e a gente pega ela e babau mas bom a gente ainda tem outras espadas pra pegar e a próxima da lista ela tá aqui né eu tenho que lembrar de todas porque senão a gente acaba acaba esquecendo né cadê com licença com licença cadê é aqui eu tava olhando dentro das casinhas o que a gente tem aqui pra comprar é essa katana tripla e 60 mil a gente tem a triple katana que ela é as três katanas do estilo santoriú aí que a gente fala que é as katanas fake a triple katana fake do Zoro né mas aqui também não muito menos importante a gente tem o cano né que custa 100 mil aí já começa a ficar caro mano a partir daqui a brincadeira já fica mais caro que sim acreditem isso aqui é uma espada o cano ele é uma espada mano eu fico impressionado porque tipo assim se eu não me engano ela é uma arma que o Luffy usa com sabo enfim eu sei que tem uma história meio com isso e bom vou aproveitar que o meu espal tá salvo lá no vilarejo magma e já vou nessa direção porque é o seguinte aqui tem outra espada só que ela é uma espada secreta ela é uma espada que pra você conseguir você tem que realmente conhecer o local ela basicamente ela fica eu acho que é aqui ó deixa eu ver é em algum lugar aqui ela é escondida rapaziada a gente tem que lembrar acho que é aqui ó isso ó tá vendo você vem aqui nessa parte e entra aqui nisso você vai encontrar esse esqueleto vivo e ele vai vender pra você a bengala da rapaz eu não sabia que isso era tão caro assim não e agora lascou o rolê porque a gente vai ter que deixar farmando porque eu não tenho dinheiro pra tudo isso e essa ainda nem é uma das espadas mais caras que a gente tem e o engraçado é que as outras espadas que vocês viram que eu falei que eu consegui derrotando bosses elas meio que foram conseguidas de primeira agora tem essa questão de que por exemplo pra eu conseguir o tridente que tá com esse boss aqui a gente precisa derrotar ele que é esse tridentezinho aqui maroto e aí o que que acontece com ele eu tenho 100% de certeza que a gente não vai conseguir de primeira mas fazer o que acontece né mano ai tá e vem cá nossa senhora eu quis brincar ele drenou praticamente minha vida inteira sendo que ele é pilantra e ele tem duas vidas né mano quando a gente acha que a gente derrotou ele ele vem lá com a sua outra vida fila da mãe já vamos lançar do break dance ah ele me acertou mano aí é sacanagem deixa eu já voltar aqui putz aí eu me lasquei ele já vai ter resetado quando eu voltar ali deixa eu já ativar o haki cadê onde ele tá aqui ó espero que ele não tenha resetado a vida dele mano porque isso aí é pai hein ele tem duas vidas queria eu quando eu tivesse morrendo eu eu regenerasse tudo igual ele regenera ali queria eu ai mano eu tô cancelado o que que tá acontecendo comigo nossa senhora tô 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 com raiva de mim mesmo cara o que que eu tô fazendo nossa eu tô errando tudo mano jogando tudo de qualquer jeito acho que é o nervosismo nervosismo perante as câmeras é e não veio cara nunca vem de primeira eu já sabia que ia ser impossível a gente conseguiu que no caso aqui é o nosso querido e digníssimo tridente cara e ele é bem legal porque o seguinte o que que é o mais legal desse tridente ah a gente não consegue mas ele basicamente ele lança uma corda igual o carinha ali a gente consegue se teleportar teleportar pros lugares e a última espada que a gente consegue ganhar derrotando algum boss é aqui se bem que não é bem uma espada mas aqui no jogo é considerado uma a gente tá falando da pole que no caso é esse bastão aqui que o grande deus enel usa né mano então ó já vamos brigar com ele aqui porque tipo assim ele já é mais ensaboado ele é o segundo boss mais forte aqui do eita já desvia ele é o segundo boss mais forte aqui do rolê e cara vou dar uma brincada com ele aqui vou ficar fazendo nesse esquema ai vou ficar fazendo nesse esquema aqui que vocês estão ligados que eu que é o jeito que eu mais curto tipo pra poder enfrentar os boss né mano é a gente ah lá usou a habilidade o problema é que se eu ficar fazendo isso é eu gasto muita muita energia como vocês podem ver e isso é ruim né mano ó nossa ó ele me acertou no meio da barragem mano what cara mano eu consegui tá consegui a pole forma 1 cara isso aqui foi o mais difícil até porque o anel mano o nosso querido enel ele é muito difícil de ser derrotado e quando eu digo muito difícil tipo é muito difícil mesmo então agora basicamente a gente só fica faltando algumas na verdade pra ser honesto 3 espadas são as 3 mais caras aqui do primeiro mundo e pra conseguir todas elas nós vamos ter que juntar nada mais nada menos do que 2 milhões de money bom não sei se isso vai dar certo mas a gente precisa fazer com que dê a gente pode sair aqui da ilha do magma né que eu já tô level 400 e vamos pegar a nossa espada que tava tão cara né custando aí seus 750 que é a bengala de alma né mano acabei de comprar ela aqui ela só não tá equipada né mano agora tipo não vem mas ela é essa bengalinha aqui que ela vira uma espada mano olha o jeito que a gente segura tipo bem bonitão e quem usa ela é o Brock mano enfim agora a gente comprou ela ainda falta comprar mais duas que são bem caras mas isso aí a gente vai dar um jeito meu Deus após muito farmar após conseguir muito dinheiro eu finalmente vou conseguir comprar as duas últimas espadas que estão faltando a gente pode ver aqui que a gente tem praticamente todas né tem o o pole o sabre enfim mas cara pra mim as mais difíceis foram essas daqui tá tive que farmar muito primeiro a gente tem a lâmina de duas cabeças que ela custa 400 mil é uma cacetada mas né ela é a única literalmente ela é a única espada com essa empunhadura né vocês podem ver que tipo ela ela é uma lâmina tipo uma espada onde tem uma lâmina pra cá e outra pra cá e ela é a única desse jeito e agora a gente pode comprar a última e a mais cara que é a bisento custando nada mais nada menos do que 1 milhão mano 1 milhão aí é a última das 3 espadas lindárias que possuem aqui e ela é a única tipo nesse formatão de lança aqui muito doido e cara todas essas aqui tudo isso daqui são as espadas apenas do primeiro mundo né se eu for pro segundo mundo tem outras espadas se eu for pro terceiro ainda tem outras espadas e cara foi tudo isso daqui foi um trabalho muito árduo só ali eu acho que deve ter uns 3 milhões de money gastei todo meu dinheiro não tem dinheiro pra nada estou pobre inclusive eu acho que tipo assim só faltam algumas coisas pra eu terminar de comprar pra poder sair do primeiro mundo e antes de ir pro segundo mundo né eu vou comprar essas coisas pra daí poder tipo desbloquear 100% do primeiro mundo e poder fazer as coisas certas mas enfim mano todas essas daqui são as espadas e cara deu muito trabalho mas eu acho que valeu muito a pena eu praticamente já fiz tudo que eu poderia ter feito aqui no primeiro mundo e a próxima coisa que eu posso fazer é literalmente mandar o pé daqui mano embora e cara pra eu poder ir pro segundo mundo que é o próximo mar eu preciso pegar no mínimo level 700 e olha só parece pouco mas falta ainda bastante cara pra ser bem sincero ali falta eita não consigo pegar essa missão ainda achei que eu conseguia mas falta ali vamos ver se eu ainda sou bom de conta 78 falta 278 leves pra gente poder chegar aí no segundo Sia né que é o segundo mar onde vai liberar mais coisas pra gente inclusive eu acabei de pegar 300 de maestria aqui no meu estilo de luta né o Black Lag e o que eu já vou fazer eu vou aproveitar que eu tô aqui embaixo do oceano e eu vou pegar o meu outro estilo de luta né que aqui se a gente vir aqui no fundinho já mostrei pra vocês a gente tem o Alter Kung Fu então eu vou pegar ele aqui sagassamente né nossa esse aqui tá 251 ok isso é bom né que logo logo a gente já pega o elétrico e tudo certo agora a questão principal é o seguinte mano a gente precisa pegar esse level 700 e tamo numa tarefa relativamente fácil né se é que a gente pode dizer assim eu tô com um money tá e esse money tá reservado pra poder fazer algumas coisas em paralelo a esse vídeo eu tô gravando um outro aonde eu tô terminando de pegar todas as espadas aqui do primeiro mundo pra eu finalmente poder ir embora daqui só que cara eu não tenho money o suficiente até porque pra conseguir todas as espadas pode parecer barato mas na verdade é muito caro eu até queria girar algumas frutas porque eu ainda tô atrás de pegar algumas frutinhas aí pra poder ajudar a gente só que mano inviável tá até porque o money que a gente ganha aqui a gente guarda pra poder é gastar com as nossas espadas e cara impressionante como tem espada cara se você quiser entender o que eu tô falando vai lá depois e assiste o vídeo né mano que vai tá aí e ó deixa eu ver quando completa a missão já ganhei uma graninha uma graninha mais da hora bom agora a gente precisa upar né tem algumas opções que eu posso fazer como usar o dobro de XP não sei se eu vou fazer isso mas vamos lá até porque a gente tem alguns códigos pra poder upar enfim a gente tá aqui agora na ilha embaixo do oceano eu acho que nessa ilha depois a gente só vai pra ilha do a gente vai pra Skypie V2 que no caso seria lá em cima na verdade a gente pega ali o primeiro ainda né só que no final daí depois a gente vai pra Skypie 2 e daí depois de Skypie 2 a gente vai pra Water 7 né que no caso é a fonte lá enfim bom se a gente seguir o nosso fluxo aqui do jeito que tá daqui 3 horas a gente vai estar no level 700 e bom eu conto pra vocês se essa profecia se cumprir agora o figurino mudou né meus amigos a gente já tá aqui indo pra penúltima ilha né a gente ainda não pode dizer que é penúltima ilha até porque aqui a gente tá com os guardiões de Xandia né acho que é assim que fala os guardiões divinos aqui e minha logia ainda não tá funcionando mas tudo bem né a gente dá um jeitinho aqui eu ando fazendo as coisas mais ou menos desse jeito aqui ó e dá tudo certo agora a gente desce ó o porradão nos caras e de boa mano tamo farmando o nosso moneyzinho como vocês sabem pra poder pegar as espadinhas né isso aí a gente vai fazer posteriormente mas cara tá bem tranquilo quando eu chego aqui já me dá um alívio muito grande né até porque a gente sabe quando a gente tá chegando tipo nesses locais que falta bem pouquinho aí pra gente conseguir finalmente é ir pro pro segundo Sia né a gente sabe que a partir daqui tipo as coisas já ficam bem mais tranquilas a gente já não tem mais a preocupação tipo o mais complicado mesmo é lá a ilha né é o vulcão que lá é chato mas a gente passou com maestria foi bem tranquilo dessa vez pra ser bem honesto eu achei que seria tipo bem mais difícil será que agora minha logia tá funcionando ainda não agora tipo é a logia ela começa a ficar tipo mais difícil pra gente conseguir pegar é já não tá mais tão fácil igual tipo é era nos levels mais baixos acho que aqui a gente vai conseguir pegar mais é o efeito de logia é mais ou menos ali com é level 458 eu acho que a gente precisa de 8 levels de diferença pro efeito logia tipo dar uma uma tchutchada tá ligado eu acho que é isso né não tenho certeza a gente vai tirar essa prova aqui agora porque agora no comecinho quando a gente pega essas missões aqui é a gente consegue tipo é upar bastante level e eu acho que vai dar pra upar esses dois levels que estão faltando aqui deixa eu já derrotar esses dois aqui e eu acho né que a gente vai pro 458 terminando essa missão como eu disse tipo quando a gente acaba de chegar tipo numa missão que tem um level mais ai eu vou morrer mano pera 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 aí beleza nossa não foi mano tipo ficou bem pouquinho é agora agora se não for é tipo pro 400 pera eu vou aumentar aqui mec mec vou pra defesa é se não for agora ó não foi se não for tipo pro vai vai no 459 né tipo não vai no 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 458 né vai upar os dois eu acho que eu vou terminar de upar e eu não vou nem ter concluído a missão eu acho que eu consigo terminar de upar aqui nos NPC eu tenho que tomar cuidado mano tipo as habilidades da do Water Kung Fu elas não são habilidades muito boas pro farm né por que João que elas não são muito boas pro farm porque elas espalham muitos inimigos tipo quando você quer farmar em grupo a melhor coisa que você faz tipo é não espalhar ninguém tipo ó meu Z dá esse socão que manda os caras meio longe aí tem esse aqui também que manda longe então tipo assim acaba criando essa confuseira né que pra mim não é não é nada interessante aí ó o pay será que agora já tá funcionando? senão a gente já vai saber que é só no level 459 vamos ver já tá funcionando 8 levels de diferença agora é mec mano a partir de agora é só alegria toma e agora que a gente pegou level suficiente na verdade já passei até um pouquinho né porque pra gente poder ir pro próximo estágio que no fato seria no Skypiea V2 a gente precisa de level 475 na verdade 475 é o level da missão vocês podem ver aqui ó Xanda tá os 475 a gente já conseguiria fazer né e eu passei um pouquinho na verdade né mano eu já tinha conseguido faz um tempo tinha feito algumas missões aqui né e e tô vindo pra cá agora né porque eu fui ver o vídeo e o vídeo simplesmente tinha sido eu deletei sem querer desculpa desculpa eu errei eu sei mas já vamos derrotar aqui os os meninos Xanda né porque nós é daqueles piques e cara é tô com 305 de maestria no nosso estilo de luta aqui que é o Sharkman Karate né o Kung Fu o Sharkman Karate Kung Fu Aquático tá escrito ali é eu eu confundo porque é o outro que é o Sharkman Karate né acho que é isso e eu vou trocar né sim simplesmente vou trocar porque a gente sabe que pra gente poder pegar o super humano né que é o estilo de luta que a gente quer é no próximo mundo a gente precisa ter 300 de maestria em todos os outros estilos de luta então pra não perder tempo pra chegar no segundo mundo e ter que ficar né perdendo tempo eu já vou fazer o que já vou vir aqui ó play play deixa eu ver onde eu tô caindo a gente cai meio longinho já vou vir aqui ó nessa pedra porque é nessa pedra aonde fica o NPC que dá pra gente o estilo de luta então o negócio é seguir nessa direction agora vamos lá vamos vamos nessa direção e vamos falar com ele aqui ó e já vamos pegar logo o estilo de luta elétrico tá certo tipo o estilo de luta elétrico é legal mas eu acho que pra upar do jeito que a gente tá upando o Sharkman ele é o melhor por eu acreditar que ele bate tipo um pouquinho mais rápido tá ligado mas também nossa senhora tá tendo trovão aqui na subem meu não sabia que dava pra fazer aquilo ali que a gente fez enfim mano agora a gente finalmente pode dizer que oficial estamos na penúltima ilha até porque isso que eu falei isso daqui meio que não conta né isso daqui pra mim ainda conta como o Skypie é V1 só tipo tem muita gente que considera como V2 porque você começa com as missões ali né mas aqui a gente tem muito rolê porque cara a gente tem as missões daqui ainda tem lá então você vai ficar bastante tempo aqui eu acho que de todo acho não tenho certeza que de todo o primeiro mundo esse aqui é o lugar que você mais fica tem o o Vulcão lá mas o Vulcão eles fizeram aquele esquema de adicionar os NPCs agora porque antes não tinha NPC né antes você tipo tinha que ficar derrotando os bosses e era meio meme né mas agora que tem os NPC lá tipo eles meio que dividiram naquele tempo que você ficava tipo derrotando os bosses lá então não mudou muita coisa agora aqui você vai ficar tipo desde a parte ali de baixo você fica do 450 e se eu não me engano você só vai sair daqui no 625 por aí mano eu sei que é muito level bom vamos continuar aqui a caça e olha a upa a upa a upa a upa a upa a upação tá como daqueles piques que vocês estão ligados eu já tô level 531 né vocês tinham me visto aí level 500 eu só tô finalizando essa última missão porque eu quero enfrentar aquele cara ali que ele é o Wiser né ele é ele é o líder desse povo aqui eu não lembro se é se é Xandia mesmo que eles chamavam enfim que basicamente esse era o povo que vivia na ilha né antes dela subir pro céu quem assistiu One Piece sabe exatamente o que eu estou falando vamos terminar de derrotar esses meliantes aqui agora ó a gente foi pra 533 e pra poder fumegar melhor agora eu vou simplesmente marcar a minha ida né pra última parte aqui do Skypie V2 derrotando o Iceper né que é aqui o o bossão né então já vamos ativar o hack da observação vou bater nele o máximo enquanto o meu hack da observação não não acaba e vamos lá cara eu não gosto muito dos outros estilos de luta tá tipo o meu estilo de luta favorito mesmo é o é o o black lag porque tipo mano por que que é o black lag João porque simplesmente rapaziada o black lag ele não espalha tipo os NPC igual esse daqui espalha tipo não manda tão longe tipo todos os outros tipo manda longe e tal eu não gosto muito disso tá por isso que eu acabo preferindo o coisa vamos terminar de derrotar ele aqui tá vamos lá agora é só a gente finalizar aqui no soco e pronto olha ganhamos a bazuca dele nossa ganhei 4 levels e ganhamos a bazuca caramba mano isso aqui tipo tinha uma pequena probabilidade vir pra gente e veio agora a gente tá level 537 é eu não lembro exatamente quanto quanto que a gente precisa pra logia funcionar aqui eu sinceramente acho que já tá funcionando tá porque já tô com 12 levels de diferença não é possível que não vai tá funcionando ah tá funcionando coisa linda coisa boa agora a gente só falta terminar esses npcs aqui aí aqui na frente tem esses outros e lá no fundo tem o poderosíssimo enel então mano vamos continuar aqui tem dobro de xp e muito farm pela frente é chegou o momento da gente se despedir aqui de skypea v2 na verdade já era pra eu ter ido pra última ilha a fonte né já faz um tempinho mas eu tô aqui pra aproveitar o dobro de xp né porque eu tenho um minuto e pouquinho e tipo se eu saísse mano ai vacilei porque se eu saísse basicamente eu ia perder esse bônus de xp dobro de xp que eu tenho tipo no meio do caminho tá ligado então qual que foi a ideia falei mano vou simplesmente pegar e vou gastar agora tá ligado faço as missãozinhas ali e vrou na diagonal ai usa o dash ah mano tomei muito dano aqui cara tomei muito dano aqui tá eu tenho que matar ele em 57 segundos tá errou o ataque cara esse pisão aqui pode dar muito ruim usando essa porcaria tá ele errou ali ai quase não ai meu parceiro derrotamos com todo o sucesso do mundo e acho que agora eu finalmente posso zarpar daqui né mano 2400 e 2 nossa 643 não sei porque eu falei isso mano mas beleza é vou vou cair aqui que eu acho que é mais fácil cair aqui né mano deixa eu ver pra onde que tá tá indicando pra lá mas pra onde que tá a ilha aqui tá rapaz é muito harto mano não lembrava que era tão alto assim bom vamos ali pegar o nosso barquinho e partir o fonte tá agora aqui é a última ilha mano daqui agora só mano segundo mundo segundo cia né e pra gente poder pegar segundo cia aqui a matemática é um pouco diferente a gente precisa pegar 700 aí de level e faltam exatamente 57 depois dessa ilha a gente não vai pra mais nenhuma tem a missãozinha né que é pra ir pro segundo cia mas de uma forma geral mesmo é só isso aqui a gente vai ficar por aqui né eu não vou trocar os NPC que eu vou derrotar porque os outros tem haki então a gente não precisa finalizo nesse e mano vamos lá que faltam 57 levels e contando é meus amigos só tá faltando aquele golinho só aquele tiquinho pra gente chegar né no segundo cia e na verdade ainda faltam algumas outras coisas bom falta dois levels aí pra mim e simplesmente né na verdade um level e meio e tem olha quem tem aqui pra mim poder enfrentar little frank né mano lo famoso le pedorello ah eu errei o ataque não acertei ih já começou já já começou já começou cara o pior é que o o haki da observação ele não ele não esquiva ai não pegou ele não esquiva então tipo isso é meio ruim opa achei que ele ia peijar ali né fazer pum pum e na verdade isso aqui quem assiste o anime sabe né que tipo é só é só gás refrigerante vamos tentar dar uns um socão nele aqui pra ver o que acontece aí mec tipo eu gosto de dar esse soco mano porque tipo dá dá um dano massa tá ligado essa aqui é a verdade nossa ele errou boa aí foi bom pra mim vamos usar o solo elétrico aqui pra jogar pra longe vamos dar o pisão toma fumaça aqui esse ataque da fumaça eu gosto bastante porque ele dá muito dano e tamo indo bem contra ele cara tá ai pisão pisão aqui deu ruim pisão aqui deu ruim tá já joga pra cima ah e aí eu aí eu não imaginei que ele ia usar esse ataque ele não tinha usado até agora na real mano tá mas isso aqui não tem problema não a gente consegue chegar ali no no frank rapidinho resolver esse bo eu espero deixa eu ver quanto de xp eu vou ganhar 10 mil eu acho que mano eu acho que cipar ainda não vai ser o suficiente pra poder derrotar ele né mas vamos ver pra subir ah pera mano ficou faltando 30 mil de xp é isso vamos derrotar aqui o parcerovski mano não é possível não é possível 20 mil nossa mais um aqui nossa dois e agora e agora sim finalmente segundo mar level 700 estamos mais pronto do que nunca e cara pra eu poder vazar daqui eu tenho que seguir tipo um meio como se fosse uma historinha né tanto que vocês podem ver ali que já tá pedindo pra eu ir lá pra prisão que a prisão ela fica ainda bem que fica aqui do lado né mas pra gente poder fazer o esquema inclusive é um dos npcs que tipo assim não serve pra nada ele só serve necessariamente pra isso né que é o npc que fica aqui no nosso querido e bonito e digníssimo e prisão então já vamos vamos vir aqui com licença com licença com licença chegamos aqui aí o que a gente precisa fazer precisa falar que esse cara aqui que é o militar né conversando com ele ele vai falar pra gente que tem um rolê e tal e ele vai dar essa chave aqui pra gente vocês podem ver que a gente tem uma chave pequenininha que a gente usa lá na ilha do gelo chegando aqui tu vai colar aqui ó cachavola e nisso vai tá o o alquid aqui né mano você já vai chambrar ele na porrada e o legal desse desse boss aqui é que ele só serve pra isso e ninguém consegue te ajudar a derrotar ele tá ele dá pouquinho dano ele não dá tanto dano ele é mais pra tipo realmente você derrotar né só pra fazer a questzinha aqui de de sagaz não é pra ser algo muito difícil eu já no caso já acho ao contrário mano tinha que ser difícil mesmo tinha que ser difícil mesmo ah negócio pra ir pro segundo mundo tem que ser um negócio tipo mano que você quebra a cabeça ali e tal né mas assim quem sou eu pra falar alguma coisa né quem sou eu de jonzinho de game nelson né mano então já vamos pular aqui eu tô meio que no tipo no torneio aí lutando contra ele porque você já tá ligado né a gente vai derrotar ele aqui amassar nisso ele vai contar uma história vai falar que o do flamingo não sei o que é biriri parará parará pururu e ele vai pedir pra você falar de novo lá com o detetive que é o cara que você falou antes de vir pra cá então a gente tem que voltar ali pra prisão meu jogo ele simplesmente fechou e eu quero ver se dá pra continuar a missão daqui deixa eu ver que é interessante ah tá então dá pra gente continuar é tipo assim não necessariamente a gente precisa refazer tudo de novo isso é bom isso é bom até eu tinha derrotado o boss ali enfim agora meu parceiro a única coisa que tu precisa fazer é de fato ir pro segundo mundo mas aí é que tá um pequeno grande problema porque eu Joãozinho falei que só iria pro segundo mundo quando eu terminasse 100% de fazer tudo que dá pra fazer aqui no primeiro mundo e pra gente poder fazer ainda faltam mais algumas coisas então mano é eu vou lá só pra passar a vontade e voltar porque mano promessa é promessa a gente não pode ir pro segundo mundo sem sem ter terminado tudo enfim depois que você ter feito isso eu gosto de ensinar porque daí né quem ainda não foi pro segundo mundo tem a oportunidade de ir né você vai chegar eu vim aqui atrás vem vai acelera aqui atrás você vai falar com o experiente capitão e pronto ele vai levar você pro segundo mar é eu basicamente já tinha o poder pra ir pro segundo mundo mas eu pensei melhor e falei eu preciso comprar tudo o que tem pra ser comprado aqui no primeiro mundo antes de ir pro segundo mundo então hoje a gente vai definitivamente fazer a limpa mano nós vai gastar os torrão ali tá ligado eu tenho 3 milhões espero que com esses 3 milhões seja o suficiente pra gente comprar tudo aqui tá certo então vem comigo que tem muita coisa pra gente correr atrás aqui neste vídeo que mano tem coisa que olha vocês nem imaginam que tem aí pra gente poder comprar então primeira coisa que a gente vai fazer eu já vou aqui primeiro comprar o estilingue mano é exatamente o estilingue nada mais nada menos do que é a primeira arma né tipo o primeiro a a primeira como eu posso é primeira o weapon gun gun isso mesmo que você tem no blocos fruits que você pode comprar né tipo aqui no primeiro mundo não tem muitas né tipo tem só algumas algumas você ganha tipo derrotando os os é os balls e outras você compra que nem aqui a gente compra o estilingue compra o mosquete é o estilinguinho aqui ó ele é legal pra você agrar tipo é os os tipo eu não tenho muito costume de usar ela não mas ela é legal pra você agrar os npc tipo tá tem um carinha lá você pega a agra e usa as habilidades e tal isso é legal pra você ter pra poder agrar eu não uso inclusive era uma coisa que eu tinha que até usar mas aí a gente tem aqui o trabuco né e cara por incrível que pareça só nisso aqui a gente já basicamente foi tudo ah eu não posso esquecer também que a gente tem aqui o canhão né a bazuca que esse aqui eu ganhei enquanto eu tava tipo derrotando o wiser o wiser ele é o boss que você pega lá e derrota lá em skypea v2 então tipo lá a gente consegue pegar e derrotar ele bom a gente pegou esses dois e se eu não me engano o próximo que no caso é o refinado a gente encontra em marine fortress que é ali tipo eu acho que aqui na marinha a única coisa que a gente vai conseguir pegar é um chapéuzinho aqui pera aqui tem alguma coisa eu acho que não eu acho que é tipo bem parecido com a ilha dos piratas eu sei que pra você conseguir pegar um item né que daí você ganha é aqui é bem é igualzinho a ilha dos piratas você pega o cutelo e a katana você precisa pegar 250 de 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 marinha esse já é mais um pouquinho complicadinho de pegar então aí eu faço um vídeo específico apenas disso se vocês quiserem né bom mas os próximos itens que a gente tem pra comprar eles estão aqui em marine fortress né que no caso seria as próximas guns né as próximas armas que a gente consegue pegar aqui e aqui também aproveitar o gancho né já tem um item escondido e eu vou mostrar pra vocês pra comprar as armas eu só vim aqui ó advanced weapon dealer ele tem o shilling reforçado que no caso custa 30 pila aqui nós já saímos das casas dos 3 milhões aí tem o trabuco reforçado que custa 65 mil e a gente tem aqui o canhão que custa 100k mano 100k e basicamente aí a gente já pegou todas as armas que tem aqui todas todas só vai ficar faltando uma que ela é de um boss e já já eu vou mostrar tá certo mas aqui também a gente tem a oportunidade de ganhar dois itens eu já vou pegar a missão aqui do vice almirante porque se a gente tiver sorte mano a gente já derrota ele e pega um itemzinho aí então eu já vou dar um sacode nele aqui vai que a gente tem sorte e não não peguei ele tem chance de dropar aquela capinha né que é tipo um dos itens que a gente consegue aqui que é a vista de mineral coach né que seria a capa que a gente consegue pegar mas se você não conseguiu pegar essa capa não fique triste não fique triste ainda você tem a oportunidade de pegar uma outra capa que ela fica aqui ó tá vendo nessa torre aqui ó a última né da direita você vai vir até aqui em cima e aqui você vai ter essa passagemzinha secreta aqui dentro vai ter o parlos e ele vai vender uma super capa pra você que parece que mano literalmente ele pegou um saco de lixo ali rasgou e colocou nas suas costas porque ó é isso aqui tá opa pera não equipou desequipar e equipar oxi é não tá nem aparecendo não tá nem meu Deus do céu não tá nem aparecendo vamos voltar com a rosa aqui que tá mais legal né mano ela é bem melhor também a rosa a rosa você consegue derrotando o doflamingo lá na prisão e é um dos itens tipo assim mais difícil não é o mais difícil o mais difícil já já eu vou mostrar pra vocês e de revólver meus amigos a gente já basicamente pegou todos tá a gente já basicamente pegou todos então o que a gente vai fazer agora é partir ali pro deserto porque o nosso próximo item o próximo item que eu quero comprar ele está no deserto mas em especifico em alabasta deserto fica aqui então já estou indo direto pra ali pra poder garantir o meu item só que esse item ele tem uma curiosidade porque pra você pegar esse item você vai ter que fazer uma coisa muito diferente tá muito diferente pra você poder pegar esse item você precisa ter uma certa quantidade em maestria mano é não em maestria mas em status eu acabei trocando as palavras enfim bom esse item ele fica aqui em alabasta aqui na deserto se você vir nesse baú aqui você vai ver que tem uma passagem secreta aqui pra baixo você cai aqui dentro você vira pra direita você vira pra direita você sobe aqui e vai estar aqui o Hazan se eu falar com ele ele vai falar que eu não estou pronto mas eu já meio que tenho dois resets de status e eu vou fazer o seguinte eu vou digitar 700 e eu vou colocar em espada só pra vocês terem uma noção quando você pega 300 pontos em espada você pode comprar aqui o chapéu de espada shim que no caso é esse chapéuzinho aqui plimba aqui ó coisa mais linda é o chapéu do meu hawk se eu não me engano e aí você consegue pegar eu por incrível eu acho que eu vou ficar né de espada shim por enquanto mas é basicamente isso tá você consegue aí simplesmente pegar esse chapéu só fazendo isso se você não fizer isso você não vai pegar o chapéu tá e esse é o chapéu que poucas pessoas sabem sobre ele sabem como pega ele por causa disso porque tipo assim ninguém imagina que tem que fazer isso tá ligado todo mundo tipo pensa que é algum outro tipo de coisa e bom agora vamos aproveitar e vamos partir lá pra skypea porque tá faltando um item pra gente comprar lá aqui no primeiro mundo e o último item que a gente tem pra comprar aqui é aqui com o enel né só basta você vir falar com ele 500 mil você compra ali o anel de tomoe que é esse item aqui que ele te dá algumas coisas que te ajudam né ó ali em cima nas costas do pai ele faz com que você tipo dê mais dano aí com a fruta e bom depois dele a gente tem um dos itens mais difíceis que cara eu peguei isso aqui de primeira mas ele basicamente ele é um item que ele tem 3% de chance de drop cara é bem difícil mas esse aqui é o óculos do Frank tá é um item muito difícil de você conseguir e depois desse item né aqui no primeiro mundo os únicos que você vai conseguir é o soap hatch que você consegue quando você derrota 3 players e depois o marine cap que você tem que fazer o rolezinho lá mano tem bem pouquinho item aqui no primeiro mundo e arma muito menos né a outra que tá faltando você vai conseguir pegar lá no vulcones né mano que é cadê o vulcone está pra lá que é longe pra caramba você tem que derrotar um boss também né é praticamente todos os bosses do jogo eles dropam alguma coisa tá todos os bosses eles vão dropar algo isso tipo assim é quase 100% dos bosses né tipo só aqui no primeiro mundo que não dropa mas lá pro segundo pro terceiro assim já é quase 100% ó o jeremy dropa a capa o o diamond dropa a espada o fajita dropa a espada se eu não me engano também o o smoke dropa a espada todos dropam alguma coisa só aqui no primeiro mundo que não dropa o rei gorila não dropa e o e o yeti que não dropa o resto mano tudo vai dropar alguma coisa então sempre quando você for derrotar algum boss vai dropar alguma coisa eu acho que o único que também não dropa nada não é o warden mas é o antes do warden que ele também não dropa nada né que fica ali na prisão o do flamingo e o warden dropa né enfim e aí você vai conseguir pegar todos os itens dessa maneira mano muito simples pegar todos os itens aqui do primeiro mundo né tipo é não é algo tão assim eu nem precisei de tanto money assim até porque item pra comprar mesmo a gente só tem as espadas que são bem caras é e tipo assim com 950 na verdade eu devo ter gastado aqui 800 conto né porque eu tinha um pouquinho a mais mas com 800 conto eu basicamente comprei tudo mano tudo 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 entre espada é espada não né mas entre as armas e os itens ó cadê 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 opa passei a entrada aqui ó será que a gente tem sorte de pegar o item mano pior que eu tô sem dano de fruta né vamos dar aqui no estilo de luta mesmo nossa aqui já começa a complicar porque tipo assim eu tô forte tá ligado mas o admiral aqui também tá vamos dar umas espadadas nele será que eu consigo é não tive sorte não mas a gente ah new skin avaliable mas a gente tem a chance né de conseguir o riflezão com ele mas mano na minha opinião eu já consegui que é o que é mais difícil que é o óculos do 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 frank que é muito difícil e bom agora com esse item eu basicamente tenho todos os itens os outros eu posso pegar em qualquer mundo então tipo não é necessário porque o único o único mesmo de verdade que vai ficar faltando pra eu pegar aqui são dois na verdade é o refiné de musket que é o o item que dropa aqui do 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 magma aqui e a capa do almirante que fica lá em marino e forte de resto meu filho até item de 3% mandou pra fita